Zumba Music Vou ter uma voz tão suave e vou ter um corpinho tão sá Não crê, tô lá e não sou na boca Não tenho minha roupa, jepo, por fundo e meus lábios, corpo, batom Não tenho minha roupa, não tenho minha roupa, não tenho minha roupa Não tenho minha roupa, eu me cheveu, eu quero você Amém. 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 Amém.